É a saladeira Que ladeira é essa? Essa é a pretenda da preguiça Essa ladeira Que ladeira é essa? Essa é a ladeira da preguiça Preguiça que eu tive sem ouvir Se prepara pra mim E de uma parte tão maravilhosa Escreva aqui pela amarela Traz a letra, menina, já tô pelas três E de uma parte tão maravilhosa E de uma parte tão maravilhosa Que ladeira é essa? E de uma parte tão maravilhosa Pra cá, quando falo uma besteira Ou só metadeira De se chegar de fora E vem lá E vem lá Na ilha da cidade E vem lá 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 Essa é a madeira da peguiça 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 A madeira da peguiça Essa é a madeira da peguiça Essa é a madeira da peguiça Essa é a madeira da peguiça Da Ilha do Verde, que vem lá, da Ilha do Rádio, que vem lá, da Ilha de Maré. Que vem lá, sabe lá das flores e flores. Essa ladeira, que ladeira é essa? Essa é a ladeira da Ilha do Verde.